Beleza, F9 Ah, vamos nessa também, tira aqui Ah, bosta Ah, revive Da puta Ah, que merda, cara Que merda, vamos nessa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Beleza, acho que já deu pra sincronizar o áudio Se eu não conseguir sincronizar, porque eu sou um bosta Ou só a NVA gastava com um lag fudido Que normalmente acontece, vamos nessa Salve, salve galerinha, retornando aqui com mais um vídeo Dessa vez estamos aqui com um vídeo de Battlefield 3 Jogando novamente de um servidor baiano De Team Deathmatch em Noche aos Canals Estou aqui com o meu X-Bow Vou brincar um pouquinho de Rob Hood Já fiz uns altos kills quando eu não tava gravando Na verdade eu tava gravando, só que foi uma bosta Então eu tive que reiniciar Como eu sempre faço em todos os vídeos Pelo menos umas 500 mil vezes Antes de gravar Ih, cadê os caras, cadê os caras Tem um aliado aqui Tem outro cara aliado Filha da puta, pulou Desgraçado virado no Matrix Conseguiu aí Dar um pulo muito doido aí Das capoeira de Jeová E escapou aí Nossa senhora Os boçal aí caindo de paraquedas E detonando no C4 Oi Boa, você merece uma medalha de honra, viu Só pra constar Filha da puta, melhor um puta de um TK Tá bom que ele não tava vendo, né Mas foda-se Ele me deu um TK E vamos nessa Filha da puta Nem pra pedir desculpa também, né No chat É um viado Se desse pra dar punch Ou dá O cara pulou ali Cadê você? Meu Deus do céu Me senti na segunda guerra Aqui caindo da artilharia Então, eu comprei o Battlefield Premium Eu tava por 40 pila E eu não ia dar mesmo 100 conto a mais Eu não ia comprar outro jogo pra EA Games Aí já foi o primeiro Porque nem fudendo eu quero dar meu dinheiro pra EA Games Eu detesto a EA Games Viu? Opa Escapou da frecha Mas não escapou da faca Ah, beleza Tomei um TK, né Tomei um TK, outro TK, né Mas tá bom O cara tava perto, né Ah, fazer o quê? Eu não vou mais dar meu dinheiro pra EA Games Eu espero não ficar com pau duro pra comprar o Battlefield 4 Porque eu não quero comprar o Battlefield 4 Eu não quero dar dinheiro Pra esses filhos da mãe da EA Games Ah, você não ganha do ela comigo não, velho Eu sou o rei da faca, mano Eu sou o filho de uma puta Você acha o quê, velho? Eu sou o Mr. F Vai lá no meu perfil Vê quantos kills eu tenho Vê quantas horas de jogo eu tenho E eu matei mais do que joguei essa porra, mano Eu tenho o quê? Umas 300 horas de jogo Eu tenho mais... Quanto que é 300 vezes... Vezes 60 vezes 60 No caso, 300 vezes 3.600, né Porque é 60 vezes 60 Tá bom Bom, agora não funcionou Mas é porque o jogo é um puto, né Que eu assisto de 83 Se fuder, né Se fuder, né, brode Né, brode Ó É assim que funciona Você passa a frecha no louco E no outro louco você mete o estilete É assim que funciona Essa porra dessa faca aqui é um estilete Você podia colocar faquinhas mais da hora, né Colocar assim mais armas no DLCs, né Ao todo são o quê? É 20 Se eu não me engano Não, são 18 armas por DLC Não, 18 não Deixa eu ver 8, 8, 16 É 18 São oito do Bec do Cracovia Oito do Cozy Quarters Uma pistolosa com 1911 com lanterna e silenciador no endgame E no aftermatch tem o X-Bow E as munições, né Mas não importa a munição Né, eu achei isso também sacanagem, né, velho Tu faz propaganda Se ela vai colocar arma nos DLCs E pá Quando vê Adiciona pouca coisa No Armored Kill, velho Eles adicionaram muita pouca coisa, velho Colocaram o quê? 4 4 Gadgets pra Pra veículo, mano Vai tomar no cu, mano Gadget pra veículo Enfia gadget pra veículo com teu rabo, velho Servidor no Brasil Não roda nem mais É Armored Kill direito, velho Aí tu Os filha da puta Vai lá e dão a porra de um prêmio Que tu só usa no Armored Kill Né, porque não tem O veículo Eu acho Eu acho que não tem, né O veículo do Dos liberáveis Será que eu posso usar liberáveis? Liberáveis? Liberais? Não, liberais é quem gosta de putaria Pô Beleza, morri aqui Então, você só usa aquilo ali no No aftermatch No aftermatch, não No Armored Kill Mano, eu não achei isso muito bacana não, viu A maioria dos Dos assignments É pra liberar a camuflagem Olha uma carinha aqui Tomar uma facada ali De leve Colocar meu bico aqui Nesse Meio tempo O cara já Como eu ia dizendo É Fica sacanagem, né Porque aí Falou que ia colocar arma Na verdade Colocou com a porra nenhuma Aí fica foda Vem cá, meu filho Desculpa Ah, meu Deus Olha o tanto de porra Que tem aqui, velho Caralho Meu Deus do céu Ah, que cacete de agulha, velho Vai tomar no corpo, ó Vai tomar no corpo Meu Deus do céu Fudeu Caralho, velho Que porra que foi aquela Mano, tanto de coisa Que tem ali em cima, velho Isso requer medidas drásticas Isso requer medidas drásticas No caso Essa arminha aqui do DLC É muito boa Por sinal, excelente A melhor doce do jogo Vem cá Ah, não, velho Ah, toma aí, ó Oh, liberei o frag Bacana Beleza Eu vou mostrar Como se curte paraquedas Aí, ó Não tomei dano Sou foda Adivinha como você faz? Adivinha como você faz? Aperta o S Bem Ah, podia ter batado isso aqui na faca Não, no X-Go, né? Mas eu tô brincando de Robin Hood Não é porque eu usei a porra da doce Só porque eu fiquei com o tesão Porque eu tinha um monte de cara ali em cima Eu tenho que colocar minhas expectativas aí Minhas Meus objetivos Para a vida Nossa, cara O cara morreu antes de acertar a porra nele Foda Foda-se do game Tô tomando de dano Filho da puta, velho Não faz isso, cara Não fica temperando aí não, mano Na moral Vamos usar doze na tua boca aí, ó Bacuzito Bacu Bacu Cadê o cara? Cadê o cara? Meu Deus Ele caiu de paraquedas ali, velho O cara explodiu Não sei Depois de ver Ah, errei, né? Eu tenho que calcular bem a deflexão dessa porra Vem cá Ah, delícia Ui Agora aqui outro puto que me amarrou Ai Ah, tá bom Deu pra pegar na faca, mas tudo bem Foi Foi no X-Bow Se foi no X-Bow Tá valendo Se foi no X-Bow Tá valendo Vamos nessa Cair de paraxute Junto com a centésima Primeira divisão Exportada dos Estados Unidos Tem um carinha aqui, ó Ei Para de atirar em mim Porra Que foda, né? Que foda Então Aí eu comprei O Premium Achei foda pra caralho Não tem quase porra nenhuma de arma Eu tinha muita expectativa Pensei que ia ter várias armas por DLC Não tem quase bosta nenhuma por DLC Libera só É dog tag Pau no cu de dog tag É o que é um prêmio Para o cara que vai me puxar na faca É isso mesmo Você quer coloque um prêmio Para o cara que vai me puxar na faca Não faz o menor sentido Tu vai lá Matou um milhão de Você foi Hitler Nos aviões Você matou seis milhão De piloto Tá ligado? Você derrubou Seis milhão de cara Com o avião Tu vai lá Coloca essa porra Dessa tag O cara vai lá Te puxa Essa tag E aí ele fala assim Nossa, eu peguei o cara Que matou mais nego no avião Eu sou foda pra porra Você vê, né? Você vê, né? Como que é Como que é as coisas Tava te caçando, né? Tu não morria, né? Seu viado da porra Mas... É, eu fiquei... Eu me frustrei com ele Pelo menos Esse kill não era pra mim O cara errou A mira E acabou me matando Pelo menos o coitado Não ficou triste Por ter desperdiçado Um tiro, né? Pelo menos eu fiz Uma boa ação De alegrar A vida desse pobre Infeliz E... Infelizmente Isso custou a minha vida Mas... É, né? O cara colocando mina aqui, velho Qual que é o rolê de colocar mina? Tu vai dar um tiro em cima delas? É isso mesmo? Tu vai tacar uma 203 em cima das minas? É isso mesmo? Uma 203 Uma 303 Deixa eu ver se eu entendi É... O jogo lagou duas vezes E eu morri Uma bazuca Tá bom, tá bom Tá bom, cara Colocando se for On the guindaste Tem um cara camperando Pera aí É, foi na faca, né? Foi na faca que tava Foi na faca que tava Não, não Devia ter colocado Olha aí, ó Milimidão Meu Deus, eu sou muito Um paraquedista, velho You are bent on the other Level 3, colonel Errei essa bosta aqui, velho Tomar no rabo, né? Fiquei ali tão Feliz Liberei uma tag também Bem bacana Sei lá, mano Não tem muita moral Ficar usando essas tags De nível baixo Assim, nossa, mano Cheguei nesse nível Os caras nível 100 Também tem uns caras nível 100 Que ficam usando As armas de noob, né? Que dá até nojo, mano M16, por exemplo Morreu Lagou um monte de ser trouxa Tomou um kick scoop De um Olha aí, ó Tomou um no scoop Do x-ball Tomou uma facada Cara, eu sou muito matador Sou muito killing Que isso, velho Eu tô fudido, cara Eu tô fudido Nessas últimas partidas Que eu tô jogando Eu tô fazendo altos kills É lógico, tem partidas Que eu fico negativo Por quê? Porque a porra dos assignments É umas coisas de doido Que tu tem que mandar granada Aleluia Pra matar os caras Aí o que tu faz? Tu põe a porra da proeficiência De De granada Pra tu ter duas granadas E tu fica sentado Em cima de uma caixinha de munição E Cara, é foda, né, velho? É foda Tu morre que nem uma puta Tu tem que matar o louco na 320 Isso é muito louco, velho Matar o louco na 320 Mas tem um bagulho também Que você tem que matar o louco no C4 Você pode pular de paraquedas E tacar C4 em tudo que é canto Só que Se você fizer isso Você toma na bunda Bonito Porque Cara Tu pode matar um aliado No servidor hardcore E fora de servidor hardcore, velho Explosivo não faz muita coisa No hardcore Só granada mesmo Que faz alguma coisa No softcore, velho E no hardcore Detona tudo, velho O bagulho atravessa até A dimensão Para largar o calaio Ganhei uns pontos adicionais É porque eu ganhei isso, né? Aí, ó Liberei o Artyr Que é uma dog tag Por Você matar um cara Matar 10 vezes Com O O X-Bow Não faz sentido Nenhum Porque qualquer João sem braço Que joga o jogo Um dia Mata 10 caras No X-Bow Morre um milhão de vezes Mas mata 10, né? Para que uma dog tag dessas? Para que colocar essa porra Num assignment De uma DLC? Não faz o menor sentido, velho Não faz o menor sentido A EA Games Não faz sentido Deu Mas Vamos deixar meu ódio Pela EA Games De outro lado Olha só O respawn aqui é fudido, velho O respawn Eu tenho medo do respawn Dessa merda aqui, mano Normalmente eu nasço Do lado dos caras, velho Mas não é assim Ponto antagônico no mapa É do lado mesmo É literalmente do lado Não, fiz meu primeiro kill Dei um squad Principalmente me Ah, não Cadê? Cadê? Tinha um cara É evidente, né? Que eu vou morrer Eu precisava mais claro Na minha vida Que eu morreria Cara Para liberar essa arma aqui, velho Foi a maior merda Que eu já Que eu fiz na minha vida, cara Eu tinha cumprido Quase todos É Todos os requisitos Pro Pro Assignments Só que Oi? Olha o Alexandre Frota Dog tag limpa, né? Filho do Uma puta Fala que uma dog tag Vai me servir de prêmio É, beleza Uma G3 Mas tudo bem É Uma G36 No caso, né? Eu acho que tá certo Eu falar Uma G36 Porque A G36 É uma carabina Pelo menos no jogo Tá Selecionado Não, velho Não, cara Eu não quero puxar você Na faca, mano Eu não quero Filha da puta Filha da puta Eu não queria Fazer Na verdade Eu queria, sim Não sei quem Não sei quem Se salvou É onde é que eu tava? É A G36 É uma carabina Então Carabina é Feminino Então Você pode usar Feminino Ou não Ou não Talvez seja um fuzil De assalto também Mas no jogo aqui Como se trata do Battlefield 3 Eu posso chamá-la de A G36 Porque é uma carabina Então Foda-se É O que eu ia dizer Não Aqui, ó Matei o cara E eu tomei um TK Na onde que eu tomei um TK, velho Que tipo de fumador de crack Me deu um TK Eu adoro Quando os caras Me dão um TK E me revive No meio do Frogo Cruzado, velho Eu adoro mais ainda Quando O outro time Revive Um parceiro O cara, velho Deixa eu pegar Uma puta O que que eu faço O que que eu posso fazer Com você É, eu acho que eu posso fazer isso aqui Agora a gente pega aqui A 12 Espero o cara Dar respawn Aqui no beacon Vai pro TK de novo Quer ver? Não deu Porque o jogo é bugado Pra caralho Porque eu já fiz isso Dá É muito louco Muito louco Eu aconselho Todos vocês aí A camperarem É Os beacons Você vai lá dar uma facada No filho da puta É muito louco É muito bacana O cara até trocou de kit Porque eu sabia que ia ficar lá Conseguiu matar o viado Mas Sua faca ainda é minha É Eu acho que isso aí Foi uma jogada Bem de noob Né, velho Eu acho que eu merecia Sei lá Prisão perpétua Mas Vamos continuar aqui EA Games É meu pau Nem foder Eu não vou comprar Battlefield 4 Ou Battlefield 3.2 Nem 3.5 é Ah, mas Só que vai ter gráfico Diferente Vai ter Vai ter Sei lá Movimentação Vai tá melhor Foda-se Não me interessa Se vai tá melhor Caralho Vou morrer aqui Certeza, mano O cara não me matou Ainda por quê? Demorou 5 dias Pra me matar Mas tô uma bosta Eu fiquei aí Só pra tu me matar Fiquei com dó Da sua pessoa Demorou o quê? 30 dias Pra fazer a porra do AIM Que bosta, hein? Ah, caramba Aqui, ó Não vou tomar Não tomei impacto Você tem que cair Em baixa velocidade Apesar de que Com paraquedas, né? Você tem que cair Em baixa velocidade Com paraquedas Apesar de que O ser humano Sobrevive Sem fratura nenhuma Até oi? Ah, Cezinha Tem um filho de uma puta Que eu odeio Que chama Cezas, velho Se me sentir prazer Tem prazer em te matar, né? Mas tudo bem Ah, então O ser humano Sobrevive até Um impacto De 40 km por hora Mais ou menos Sem nenhuma fratura Talvez tenha alguma fratura Mas isso Se você for um jão Sem braço da porra E um cara treinado Um cara treinado Ele tem que ser mais foda Se o cara tá Colateral Eu tenho colateral Nessa porra, cara Vai tomar no rosto Vai ser foda Vai se foder, mano Se foda é eu Seu camper lixo Seu amigo Eu sou a bicha Ó Ó aqui, ó Que eu comi teu rabo Do otário Caralho, velho Essa foi foda, mano Essa foi foda Primeira vez que eu dou Um colateral nesse jogo Olha que eu já jogo essa porra Há anos E eu morri pra um camper Cara, eu acho que eu vou aí E vou arrancar seu rabo Com dinamite Tá bom? Deixa eu ver Ele tá ali ainda, velho Ele tá ali ainda, velho Tá ali ainda, mano Na moral, velho Isso é louco Isso é louco, né? E aí chegou um amiguinho dele Vou ter que puxar a 12 Ó, tem um carinha aqui É outro cara Que tá sentindo o Ki, né, velho O cara O cara sentiu o Ki O cara é foda pra porra, né? Sentir o Ki dos outros Assim, virar pra trás do nada Esses caras aí Que tem o sexto sentido, né? Muito foda E muito erudito Já viram que ele foi os mercenários O primeiro? Mais ou menos isso O pai do Chris Que eu não lembro o nome do ator Só lembro que ele é o pai do Chris Ele chega com uma AA-12 Automática E mete bala Desse jeitinho que eu fiz Ali, ó Matei seis Filha da puta Cai aí, ó Três no caso Não, falei seis E é nóis, mano A rua é nóis, mano Não tem essa, velho Que é a Cone Crio Diretoria Manja Cone Crio, mano Que é a Cone Crio Que é um cone no meu cu Né? Devemos fazer isso Com aquele cone Que é bom, né? Fica uma puta lá Fica uma puta Tomar no cu Bem Morri aqui De um jeito bem triste Acho que eu vou jogar Com outras armas agora Acho que eu vou jogar De um jeito bem Bem filha da mãe Uma M60, claro Por que não? Uma M60 Vamos nessa Let's Rock'n'Roll Ó, caiu um carinho aqui Ah, você tá querendo Matar meus aliados, né? Tudo bem Tudo bem Errei todos os tiros E morri por uma granada Que não era pra mim Que pena Ah, agora eu preciso De um aliado Paraquedista Pra colocar o beacon Pra eu poder me vingar Do cara que não fez nada Contra mim Mas eu mereço Sou o Rambo Filha da puta Rambo mod enable Vamos nessa Estou aqui com uma M60 Tem que soltar o dedo, cara. Eu não quero soltar o dedo. Eu quero brincar de Rambo. Já viram aquele filme Top Kang 2, a missão? Eu quero fazer igualzinho o cara lá, mano. Matou mais de um milhão de caras. Vai aparecendo mais que Robocop. Mais que Rambo. Bem da hora, mano. Eu não matei. Por isso que eu matei. Tem uma roupa também, né? Filho de uma puta. Ficando perto do caralho. Te matei de uma luz. Te matei de novo, seu viado. Nunca me esqueço de um nome. Aparece? Ah, velho. Na moral. Ainda não dei TK, velho. Eu não dei TK, mano. Que da hora, velho. Eu curti. Eu curti agora a minha jogada, velho. Não dei TK no louco. Foi bom, né? Foi bom. Mas isso prova que essa arma tá uma bosta. Né? Não matou nenhum aliado. Que é a coisa mais fácil de matar no mundo. Você manda uma bomba pra... Filho de uma puta. Não, cara. Ainda bem que você saiu daí, né? Tem uns loucos que campera, velho. Que sei lá, mano. Eu não falo mais nada desses caras. Porque eu não sei se é doença. Sério, velho. Tem como tirar a porra do telhado das casas, mano? Eu nunca consegui tirar os telhados das casas. O cara aí tomou uns mil tiros e não morreu. Ficou com meio de vida só. Eu ganhei supression. Coisa que tu mais ganha usando essas porra, essas armas aqui é supression. Aí, matei o cara, hein? É nóis. Manda, manda o kit El. Manda o kit El. O filho matou. Mano, eu já vi louco matando outro louco porque não mandou kit pro cara, velho. Um cara desses, mano, quando crescer, velho, com certeza um moleque, ele vai matar um louco no trânsito por o cara não ter dado seta, velho. Se bem que um cara que não dá seta merece morrer, meu filho de uma puta. E muito que não deu o cu pra tirar a carteira, né? Já me fudi várias vezes com minha bicicleta, com minha monarque rosa no meu trampo por causa de boçal que não sabe dar seta, que deu o rabo pra passar no exame do Detran. Né, mãe? Tudo bem. Não é uma história pra um outro pôr do sol. Não, vamos fazer essa história pra esse pôr do sol. Eu estava tranquilamente lá, eu descendo a ladeira, que é a minha rua, só que é tá na casa do caralho, né? A rua tem o quê? Dois quilômetros, mais ou menos. É, grandes coisas, né? Dois quilômetros, foda-se. Estava lá eu, todo pimposo, supression mais o sol, não me deixou ver o cara, velho. Tá bom que eu não ia acertar nem fudendo mesmo. Só que eu não vi mais o cara. A perda... Engoliçaria, meu irmãozinho. A perda do contato visual faz com que, sei lá, você fique puto. Pelo menos você deve ver o cara que você matou, velho. Foda-se. Então, eu estava lá todo pimposo, descendo uma ladeira, feliz da vida, cantando Blood Upon the Rises. É sério, eu estava cantando Blood Upon the Rises. Sempre quando eu descia uma grande ladeira, eu cantava alguma música. No caso, eu estava cantando Blood Upon the Rises. É, aquela lá dos paraquedistas da centésima que eles não eram transportados. Estados Unidos, ó! E... Estava lá todo pimposo. Vou colocar na descrição aí. Acho que vocês já me pegaram cantando várias vezes essa música aí enquanto eu estava caindo de paraquedas. Mas, beleza. Estava lá eu caindo lá de paraquedas. Não. Estava lá eu... Eu confundi as histórias agora. Estava lá eu descendo de bicicleta, ladeira. E... De boa, né? Cantando, pá suave. Fazendo entrega lá na casa do caralho, debaixo de um sol fodido. Uma piranha com fusca laranja. Laranja não, amarelo. Estava na minha frente. Mas estava assim, meio longe. Eu notei que ela estava reduzindo velocidade. Eu notei que o fusca estava reduzindo velocidade. Aí eu pensei, que porra que essa véia está fazendo? Eu continuei. A vadia virou assim da seta. Cara, mas eu passei assim. Virou para a esquerda, mano. Eu estava na esquerda da rua, tá ligado? Só que nem fudendo eu vou para a direita daquela rua. Cara, se eu ir para a direita, mano, o cara vai abrir a porta do carro dele. Eu vou virar que nem a Dayan dos Santos, cara. Por isso que eu estava na esquerda. Aí eu estava na esquerda, nos embalos, claro, né? Puxar freio na descida, coisa de viado. E, oi? E, como todos vocês sabem, a gravidade estava me puxando. Então, eu estava numa aceleração fodida. Eu estava voando. Estava na esquerda. A vadia virou para a esquerda. Eu pichei a lateral do carro dela inteira. Um guidão da minha bicicleta. Filha de uma puta, está tirando em paraquedir? Se eu vou ali comer teu rabo, sou a bicha do caramba. Não, não dá. Não dá. Se eu cair nesse lado aqui, só se eu fizer alguma coisa muito doida. Se eu subir por aqui, porque o cara está ali atrás. Ali, olha. Não. Filho de uma puta. Você não está ali, cara. Por que, Deus? Por que? Por que, e aí? Por que, Krishna? Por que, Odin? Porra, velho. Vai tomar no cu. Cai de paraquedas e morrer porque rompi o baço no rolê, no mínimo. Rompi o baço. Essa porra aqui realmente é um simulador. Se você... Se você... Se você... Ah, eu nem vi o cara por causa do sol, mas eu sabia que ele estava ali. Meu sexto sentido me ajudou nessa parte. Espero que eu sobreviva aqui a subir nessa área. Pelo carinha está ali, mas... Não. Eu vou deixar ele vir. Ah, que bosta. Ah, acho que eu vou ter que dar um jeito naquele filho da puta mesmo, velho. Na moral, o cara está camperando dentro do caminhão destruído, velho. Na boa. Eu queria saber como é que a granada fez esse caminho aí. Manja. Eu sei que, sei lá, tudo a PK de granada é óbvio que não é intencional, mas... Sei lá, velho. Eu acerto aqui esse louco? Eu acerto aqui esse louco? Aí, acertei. Né? Quase que eu perco a dog tag aqui, mas... Tudo bem, vamos subir aqui. Esse vídeo está bem viajando maionese, né? Eu contei uma história que eu não terminei, então... Olha, eu pinchei o carro da velha. A velha ficou puta comigo, mano. Por quê? Porque eu estava rápido. Filha de uma puta. Tu não deu certo essa vadia louca. Lixo! Nossa, mano. Nem... Pra colocar, sei lá... Um... Um rolezinho assim. Tá bom, né? Foi bacana, foi bacana. Fiz aí all skills e... Ah, sei lá. Eu acho que está na hora de acabar com esse vídeo, né? Eu falei, falei, falei. Procrastinei pra caramba. Não sei nem o que é procrastinar. Ah, eu estou em segundo o meu time. Ah, é óbvio. O time está ruim. Está perdendo de 60 tickets. Cara, 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 cara. Tem uma coisa muito, 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 muito louca pra falar. Tem uma coisa muito louca mesmo sobre tickets. Então, vocês sabem muito bem que... Pra liberar certas armas, você tem que jogar partidas em que o seu time decide se você vai ganhar ou não a arma. Tipo, ganhar Squad F-Match, ganhar... É... Outras... Outras... Outros bagulhos, assim. Beleza. Essa porra dessa visão. Por quê? Por quê? Tu tem que embaçar a tela, mano. Saiu fora da área de cobertura dos teus cérebros, seu animal? Mas tudo bem. Então, estava lá eu jogando uma dessas partidas necessárias para liberar um... Uma arma, no caso, liberar o X-Bow. Estava lá eu tranquilo, todo pimposo lá, jogando, feliz da vida. Uma coisa que é muito chata nisso é que você joga uma partida gigantesca e perde. Isso aí é o maior desperdício de tempo da Fada Terra. É mais desperdício de tempo do que morrer no DayZ. Ah, não. Para de matar o paraquedista, cara. Vai tomar no seu corpo. Meu filho de uma puta. Eu só não vou correr até ele ser consciente de sentar. Eu tomo um tiro de doze na boca. Só tomo um tiro de doze na boca. Só tomo um tiro de doze na boca. Ah, meu Deus. Só que bom. Então. Estava lá eu, todo pimposo, feliz da vida, jogando minha partida. Morre aquela puta. E eu tinha que ganhar, né? Eu tinha que ganhar. Acontece que eu não conseguia ganhar. Até que uma vez, cara. Eu tava ganhando. Vai ser fodido, cara. Eu tava ganhando mesmo. Era a Scavenger pra liberar o X-Bow. Cara, eu tava ganhando assim. Era duzentos tickets, velho. De repente a EA balanceia o time, mano. E eu vou pro time que tá perdendo. Eu tô tentando me controlar, tá ligado? Pra não perder a paciência. Mas com essas porra desses jogos. Porque normalmente eu pego a paciência com o jogo. E, cara, foi tipo quase inevitável, mano. Eu fiquei... Ah, não, mano. Não para de campeonar, seu filho da puta. Mano, por que tu colocou a porra do Beacon? Ali, ó. Seu fumador de pedra. Foda, né? Os boçal não sabem colocar bico direito. Eu tenho que colocar o bico. Eu poderia estar usando outra arma pra humilhar os caras. Eu poderia estar usando o C4, mas não. Ali, ó. Filha da puta tá ali ainda, cara. O filho da puta tá ali ainda. Sabe o que isso merece, mano? Isso merece. Sei lá. Vou tomar um tiro de um sniper aqui, não. Ele não tem ângulo pra me matar. Ah, não. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Seu viado. Seu filho de uma puta. Vai sentir o kill na casa da tua mãe. Aquela véia nojenta que te deu a luz. Ah, meu Deus do céu. Por que não colocou o beacon de primeira, mano? Ah, o cara liberou essa arminha. Por que não colocou o beacon de primeira, né, velho? Sei lá, né, cara? Dá meio que um câncer. Sabe? Se notar que... Que essas porra não faz sentido nenhum. Que... Sei lá, velho. Ai, tomar no meu cu. Ai, seu foder. Ah. Sei lá, perdeu até a graça. O que eu tô fazendo aqui? Vou matar mais os filhos de uma puta com essa porra desse... Desse arco aqui com... Não, não sei. Não morreu. Não morreu. Foi o beacon de vez. Me mata, me mata. Só que eu vi o beacon de vez. Ah, meu. Tá bom, né? Não peguei assim. Peguei na faca. Matei. Matei. Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Foi a queima-roupa, né? Teve que ser a queima-roupa. Mas matei. Tudo bem. Sei lá, velho. Deixa eu fazer um teste com essa porra aqui. Que eu tô... Tendo umas noções de gravidade, velho. Deixa eu ver aqui. Sai na mesma velocidade, né? Deixa eu... Deixa eu dar mais um. Deixa eu dar mais um. É, eu acho que é a mesma velocidade. Vamos usar aqui. Não. Pode colocar outra. Pode colocar outra. Beleza. É a mesma velocidade, não é, velho? É. Ao que me parece, a velocidade inicial é a mesma. Troca aí, por favor. Não. É mais lento. Tá certo. É, realmente é mais lento. Eu pensei que a porra do jogo tinha colocado, é... A velocidade inicial idêntica, é... Nos dois tipos de flecha. Mas pelo visto, não. Não é o que acontece. A velocidade inicial da flecha com o explosivo é menor devido ao peso. Devido à massa da carga. Seria muita estupidez dizer que... A massa da carga de explosivo interfere na queda gravitacional da flecha, né? A massa não interfere na queda da gravidade, filhão. Só pra você saber, viu, mas... Se você diz isso, né? Eu acho que o jogo... O jogo foi bem... Foi bem... Bem inteligente com relação a isso. Né? Chega, né, velho? Não aguento mais falar. Vou ter que lidar com essa pia limba. Falei, pô... Não dicionei porra nenhuma. Eu queria falar alguma coisa interessante, mas eu não consegui falar nada de interessante, né? Ah, vai um vídeo aí pra descolar a gold, né, velho? Porque eu não preciso de gold, sabe? Então é isso aí. Falou, até mais. Fui. 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 Obrigado.